Oi gente, bom dia! Hoje é uma data muito especial, hoje é a data do meu aniversário. Eu tô gravando isso dia 5, mas é porque eu quero equivalar aos primeiros minutos do dia 6. E como eu já começo a festejar desde sempre, e aí eu escrevi até as coisas que eu quero falar aqui, porque eu não quero que esse vídeo fique muito grande, então eu vou ler pra vocês o que eu queria, não. Vou ler pra vocês o que eu quero dizer pra vocês neste vídeo. Eu escrevi assim, hoje é o meu nível. Algumas pessoas não gostam do dia do aniversário por diversos motivos. Algo ruim que aconteceu, ou porque vai ficar velho, sei lá qual o motivo. Hoje eu quero contar pra vocês porque eu adoro a data do meu aniversário. Porque eu amo ganhar parabéns e porque eu comemoro muito. E minha comemoração não é com festa e bolo e presente, essas coisas tradicionais de aniversário. Minha comemoração é uma comemoração. Eu celebro a vida todos os dias, mas o dia do aniversário é a data onde a gente encerra um ciclo da nossa vida e a gente começa outro ciclo. Igual como mudança de ano. Dia 31 encerra o ano, dia 1 começa outro. Pra mim eu faço a mesma coisa. Dia 5 eu encerro uma idade e dia 6 eu começo outra idade. E eu acho que essa data é a prova maior que nós existimos, né? Porque foi a data que nós nascemos. E quando eu digo que amo receber parabéns, é porque o simples fato de dizer parabéns Margarete, felicidade, Deus te dê muita saúde. Isso vem carregado de tanta energia boa que eu pego toda essa energia, absorvo tudo e deixo o meu tanque bem cheio de coisa boa pra usar o ano inteiro. Por isso que eu falo, gente me dá parabéns, gente não esquece, fico fazendo contagem regressiva. Porque eu pego a energia de vocês e guardo pra usar durante todo o ano. Porque ninguém vai desejar parabéns ou feliz aniversário da boca pra fora. Quando a gente deseja, a gente deseja mesmo. E aí eu queria avisar que eu não dou conta de responder todo mundo no Facebook, no Youtube. Não dou, mas eu leio todo mundo. Eu presto atenção a todas as mensagens e amo ficar lendo. Não consigo, viu gente? Às vezes não dá pra curtir tudo, nem dá pra responder tudo. Mas pode me dar parabéns que eu vou ver. E aí eu recebi uma mensagem tão linda, tão linda, tão linda, que eu pedi autorização pra... Pedir autorização pra ler pra vocês. Essa mensagem... Essa mensagem foi da Fernanda Menezes. E eu acordei e li essa mensagem ainda dia 5. E olha que mensagem mais linda. Feliz aniversário. Eu queria ser a primeira e fazer do meu jeito. Jeito de comer quieto. E já comecei a me emocionar. Pera. Eu falei pra ela que eu ia ler a mensagem dela e ela falou, ah, eu vou chorar. Eu falei, pior vai ser eu na hora de ler isso. Ter que me controlar pra não chorar. Mas é choro de felicidade, é choro de emoção, tá? Eu e meu tamoxifeno. Gente, eu nunca fui tão chorona como eu ando ultimamente. Antes eu me emocionava, mas eu me emocionava e não chorava. Agora eu me emociono e abro o berreiro. Mas vamos lá. Cholê. Eu queria ser a primeira e fazer do meu jeito. Jeito de comer quieto e calada. Jeito cheio de minerice. E começo assim. Sei que esse é o nível e festejar o nível de quem a gente gosta é bom demais. Mesmo não conhecendo você pessoalmente, me emociono quando falo de ti. Você tá no meu dia a dia sem saber e me faz feliz sem saber. Me inspira sem saber. Me faz conseguir coisas sem saber. Me faz ser importante sem saber. Me faz dar risadas. Você me faz ser eu sem medo. Sem vergonha. Com simplicidade. Você me faz melhor que um dia eu já fui. Me pego fazendo coisas tentando adivinhar se você as faria daquele jeito. Se você iria gostar daquela forma. E até meu tantão já fala de ti. Vai lá no blog da sua musa ver se tem alguma coisa deste assunto. Menina, te conheci quando enfrentava um câncer e sorria e brincava. Não se abatia e essa carinha boa de sempre. Aprendi até ser mais mineira contigo. Assim que vai chegando de mansinho. Se aconchegando e toma conta de tudo. Portanto. Portanto, só me resta agradecer a Deus pela sua vida. Por espalhar alegrias, risadas, elogios e puxões de orelha. Margarete. Margarete. Que todas as bênçãos de Deus recaiam em sua vida. Que sua alegria seja constante. Paz, amor, saúde, dinheiro. Sejam seus companheiros. Tudo regado de amigos e família. Sinta-se abraçada. Sinta-se abraçada com o meu calor humano. Sinta-se abraçada com o meu calor humano. Lá do fundo da minha alma. Para que essa data se repita por centenas de anos. Parabéns e muitas felicidades, sua amiga virtual Fernanda. E aí eu fico pensando na responsabilidade que eu tenho com vocês. Meus amigos do geral. Porque a gente lê essas coisas de uma pessoa que a gente nunca viu. Mas que a gente sabe que escreveu do fundo do coração. E é uma mensagem tão carregada de energia boa. Tão carregada de coisa boa. Que eu me sinto na obrigação. Mas é uma obrigação boa. Me sinto na obrigação. De sempre passar o melhor de mim para vocês. E quando eu passo o melhor de mim para vocês. Eu também estou sendo um pouquinho melhor para mim. E é isso. Eu quero que vocês incham meu Facebook. Meu blog, meu Youtube. Sei lá onde vocês quiserem. De parabéns. Vamos comemorar. Hoje não é um dia. Eu adoro presente. Mas hoje não é um dia que eu ligo muito para presente. Aqui eles até falaram assim hoje. Ah, eu quero comprar um presente para você. Você nunca deixa. E eu falei que ele já é o meu presente. Né? Então eu não ligo muito para presente hoje não. Eu quero mesmo. É parabéns. Se é festa. Que vocês lembrem de mim. É que hoje seja o início de mais um ano. Cheio de amor. Cheio de alegria. Cheio de felicidade. Parabéns para mim. Que estão fazendo aniversário. Beijo para vocês do fundo do meu coração. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por me acompanhar. Muito obrigada por me entender. Muito obrigada por rir das minhas besteiras. De repente alguém chorou junto comigo aqui nesse vídeo. Muito obrigada mesmo. Beijo gente. Tchau. 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 Tchau.